Você que tá chegando do outro lado vai mandando o seu alô, a sua mensagem aqui Pra gente fazer uma grande entrevista, estamos com o Vem que a Samba Pela segunda vez no estúdio da Rádio Metrônica Lembro como se fosse hoje, o Leite Moça me chamou falando de vocês O Leite Moça é parente de alguém aqui Oi amigo só É primo? O Leite Moça vai estar em dezembro, inclusive já estamos agendando aí com o Renato O Renato agora volta pro grupo, o Renato era a banda, o do surdo Era da banda na antiga, nunca foi foto ou foi foto já? Não, nunca. Não né? Aí entrou agora e a gente marcou com ele já a entrevista, acho que é dia 12 de dezembro A gente tem que marcar aqui direitinho, mas dia 12 de dezembro tem pedindo bis aí No Rio Grande do Sul, tem que ver a data certinha Ele me chamou e falou, pô tem um grupo aqui, o Vem que é Samba Aí tinha um vídeo de vocês, uma roda de samba de vocês Aqui era o destaque né? Aqui era o destaque, já surgiu ali o fenômeno E aí ele fala, pô Júlio, esse rapaziada aqui é muito boa, tá rodando muito aqui em São Paulo E eles querem descer pra Porto Alegre E hoje é uma realidade né? Hoje é uma realidade, vocês aqui, o público gostando muito de vocês Fui num coquetel que... Fui num coquetel do Pierre, que vocês cheiram ontem lá Foi um coquetel que aconteceu em maio, vocês vieram? Foi em julho, Júlio, aconteceu esse coquetel da abertura do espaço E aí tava o Diego, o Diego que hoje ele vem de um grupo chamado Seleção E hoje ele é representante do Pose aqui E aí ele pega e fala, caraca meu, que grupo é aquele que vocês levaram lá no nosso evento? Foram na Arena Sport Bar que vocês foram Estaremos lá amanhã inclusive Vai estar lá de novo? Estaremos lá amanhã, amanhã é um show mesmo A última vez a gente fez uma passagem com o grupo Piração Aí dessa vez é um show bem que é samba mesmo Geralt tá convidado amanhã, a Arena Sport Bar vai tremer Vai passar a agenda aqui pra... Mas ali ele já tava falando, cara que grupo é aquele? Porque vocês transmitem isso né? Aqui em Porto Alegre a gente tem assim as rodas de samba Vocês já sabem né? Aqui é mais o pagode e tal Mas quando chega um grupo assim que leva mais o samba Chama a atenção e ainda mais com qualidade Eu queria abrir essa entrevista com música A gente consegue? Agora Agora Pessoal que tá em casa aí saber o que a gente tá falando Vamos de som? Com vocês Com vocês, tarde de música hoje aqui Bora? Bora 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 Essa é a hora que a gente faz mais do mesmo nosso patrão Isso aí Vamos lá por nós Vamos fazer Vamos lá por nós Quem ama Renobrece a lasta Verdadeira chama Nunca quebra corrente Somente encanta Cantando poesia Intense de amor Quem chora O seu amor pedido Não sabe a hora Quem terá um sorriso De volta e embora De joelhos, perdão E se rende pra dor Deus samba Quem ama, quem chora Eu não abri e medo Não é pedido pra massa e pro mundo inteiro Faz pulsar na raiz de nosso coração O Bamba Que descreve a tristeza com muita alegria Você é mais do que no dia a dia Mais um pouco sorrir e cantar o lembrão Quero ver Que descreve a tristeza com muita alegria 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 É, terça eu tô chegando Ah, tem um projeto terça, né Tô com a agenda aqui Deixa eu pegar aqui a agenda, pessoal Eu tô com essa agenda aqui pra mostrar pra vocês Ah, tem que pegar aqui a agenda Não passei aqui ainda pro PC Já já eu vou tá passando aqui a agenda Pra vocês estarem Por dentro aí de onde vai tá O grupo Vem Que É Samba Que vai tá Na verdade são 10 dias aqui, né? São 10 dias De 9 a 19, né? É isso Caraca, velho Até sexta agora Até a próxima sexta-feira Vamos estar aí fazendo alguns shows aí Já tem alguns marcados Inclusive, quem quiser ligar Já pode ligar aí Estaremos aqui Se tiver horário ainda Pode chamar que a gente vai Até sexta-feira Tamo aí na rua Tá aí, gente Tá aí Grupo Vem Que É Samba Rapaziada Deixa eu só aproveitar Que a câmera tá na geral aqui Pra Apresenta a turma Rapaziada aí do Vem Que É Samba Pra gente, por favor Bora Bom, onde o Vem Que É Samba É Samba Formado Lázaro Cavaco Jonas Peolão Raida Embaixo Lucas Pandeiro Ericão Tantanzinho Badá Surdo E Rubinho Percussão Geral Rubinho, um pouquinho pra direita Só o rosto aqui Aí, já tão te vendo E não pode esquecer também Do Danilo, né? Danilo Danilo é o O homem que faz tudo acontecer Nosso produtor Dessa vez vinha com um pouco mais, Danilo Aí tem o Rode Que tá no hotel E o técnico de som também Sérgio Ah, vieram com o técnico de som também Abração pra eles lá Que legal A gente aí nesse garimpo aqui no sul Tá louco Deixa eu ir aqui pras mensagens, gente Quero mandar um abraço pro Sarará Sararazinho não conseguiu chegar hoje Um abraço pro Sarará Não conseguiu chegar hoje Vocês conheceram o Sarará na primeira Sim, sim Lucas Lima tá aí com a gente Quem mais? O meu grupo favorito A Negabia Tá aí, ó A Rádio Top Samba Tá aí com a gente também Deixa eu ver Rapaziada mandando ver no samba Ó, o Marquinhos do Estalagem Também de Via Mão Tá aí com a gente Deixa eu ver Tem aqui, ó Eles são tão maravilhosos Que levaram o sol de volta A Porto Alegre A Dani Bebiano Tá aqui com a gente É de lá? É de lá? É de lá? É irmão? É, tá calor aqui, viu? Tava calor aqui, Dani José Carlos tá aí com a gente Tá frio em São Paulo? Tem dias que é frio, né? Eu tava meio lightning cá, sabe? É, meio lightning Não tava pra sair sem blusa É, bem assim É É um solzinho, mas leva blusa Rapaziada, vamos falar aqui um pouco agora Quero agradecer a todo mundo que tá mandando mensagem aí Vai mandando sua mensagem aqui pra gente Que a gente vai lendo Quero agradecer o carinho de todo mundo aí Que tem com o Venk a Samba Todo mundo tem um carinho aí com a Rádio No Metrô Tanto que a Julinha aí veio Lá de Alvorada É longe hein, Alvorada Pra ver aqui, tirar uma foto com a rapaziada A gente vai tirar aqui também Rapaziada A gente entrou aqui com a música Voltando ali então Como eu tava falando Que eu conheci vocês Fica a seu critério Vem depois Depois vem a Valor Que é um baita som Depois a gente vai ter que fazer aqui Que é a Valor Uma das minhas preferidas de vocês E aí É Saíram mais algumas, né? Naquele bar amarelo e preto Que eu elogiei vocês também As cores da Rádio No Metrô Muito bacana aquele bar lá Verdade, verdade E aí vocês voltam pra São Paulo Depois da turnê E já a dose de emoção aparece, né? Fala um pouco pra gente dessa parte aí Isso, voltamos aí A gente decidiu gravar mais três Voltamos, decidimos gravar mais três E... Aí a gente pegou mais firme Com questão de compositor Essas coisas Pra escolher melhor a música Aí a gente Teve o contato com o André Lemos Olha Aí ele falou Pô, tem algumas coisas aqui Que até foi o Leite Moço Que levou lá em casa, né? Tava aí o Fábio O Leite Moço Foi lá em casa Falou o André Mandou algumas coisas aqui Aí a gente começou a ouvir A música do André E o André Lemos É pesadíssimo Quero agradecer ele demais também Ele tá sempre dando Um conselho pra gente Dando uma força E... E aí ele mostrou Acho que umas 10, 15 músicas, né? Pô, umas 10, 15 músicas Na hora que eu fui Eu saio daí Eu falei A Dóis de Moço é dele? É dele Dele, do Pêo Cavalcante Do Glauco Olha aí É Aí na hora que a gente ouviu Falei Meu Deus Que isso, cara Aí eu falei Vou ter que gravar o disco todo Mas aí a gente ficou Brigando lá E escolheu só três E já fomos pro estúdio O Félix aqui O Raidão já fez o arranjo Olha aí E a gente mesmo vai pro estúdio A gente mesmo grava A gente pagou só o Batera E fomos pro estúdio gravando Então produção então de vocês São nossas São nossas Legal, cara Tudo mesmo a gente mesmo A gente mesmo põe a mão Maneirassas Na cabeça a gente vai Faz É festa A gente vai Carrega as caixas Pra gravar é a mesma coisa O Neno tem hora A gente grava no estúdio do Neno Eu ia falar disso Aquele estúdio é pequeno Ou vocês são muito grande Porque parece que o teto Está aqui, né O do videoclipe O do videoclipe O estúdio é Parece que vocês estão Grandão Tem tipo duas partes O teto é mais baixo Que aí você tem os vídeos Vou botar o pessoal Ver aqui Vou botar o pessoal Ver o videoclipe aqui Pra ver o que a gente está falando Pra não ficar perdido no assunto Está aí Está rodando na tela E lá aquele estúdio é muito famoso Muita gente grava lá É? É audiovisual, né Sim Mas o som mesmo A gente grava no Neno Que é onde pedindo bisgrava A maioria da rapa lá em São Paulo Grava lá no Neno Que maneiro E aí a gente já liga Nem não tem hora aí Tem Ai, não corre com os arranjos aí A gente já pega um dia lá A gente entra Nós mesmo já vai todo mundo cedo E grava tudo no mesmo dia Aí vocês gravaram só essa faixa Doses de emoção Nós gravamos as três Ah, três? Doses de emoção Aí gravamos Nossa Citação E Nós Dois e a Paixão Já saíram? Já saíram Já saíram as três Está disponível em todas as plataformas digitais Tem o clipe também no nosso canal no YouTube E vai sair agora também Que você está tocando aí O áudio da dose de emoção do ao vivo Aí vai sair todas ao vivo Que aí gravamos no Futebar Que é uma casa que é nossa também A gente fala A gente toca muito lá Inclusive chegando em São Paulo dia 19 Temos show no Futebar E a gente gravou um ao vivo lá Então está em processo de edição As imagens E vamos colocar no nosso canal No YouTube Que legal Então Para quem segue aí então O Vem Que É Samba Primeira parte É aquele áudio Dentro do ao vivo Que tem o Badá lá Que rolou aquela Na sequência Vem o autor áudio de vocês No Bar Amarelo Agora são três faixas Se fosse dividir isso por álbuns Aí já estaria Iniciando o quarto álbum de vocês Exatamente Entendi Pô caraca meu Aí saiu as três inéditas Agora saiu o clipe Aí vai sair elas todas no ao vivo agora Que é o do Futebar Que está em edição Vamos apresentar mais alguma Para o pessoal aí? Bora Vamos fazer o nosso Bora? Bora? Tem mais uma também Vai sair no ao vivo Tem mais uma inédita dentro do ao vivo Ah eu amo o Pagode Eu amo o Pagode Que é a música do Danilo Ela viralizou já com o Badá É O Badá joga a baquita para cima Caraca A gente gravou ela nesse ao vivo também Que maneiro cara Vai sair nesse ao vivo do Futebar Tem data já para sair? Não Ainda não Ainda não Edição Acho que essa semana já sai a data aí Mas agora em dezembro Perfeito Já vai estar no ar Enquanto isso vou lá curtir as outras duas Qual o nome das outras duas? Dose de emoção Dose de emoção Nós dois em A Paixão E Nossa Estação Bora Vou curtir lá É do André Lemos e Beto Sorriso Beto Sorriso Eita Beto Sorriso Beto é parceiro É demais A gente está com ele quase todos os sábados É Não conheço ainda Pô ele quer muito descer para cá Não sei como é que está Porque depois do Luancio Ele seguiu o solo Depois ele entrou no Pedindo Bis Porradão estourou na voz dele Porradão está na voz dele Aí depois ele saiu o solo de novo Ele está para descer Espusa dele Acho que cuida da agenda dele O último sábado que a gente se encontrou Ele Pô rapaziada Ele sério Que dia que nós vamos para o sul mesmo Ele quer muito vinho Ele é parceiro Gente vamos de som Vamos de som Vamos de som Fica a segunda tela que foi a primeira Contigo Vamos direto Eu chego você Eu chego você Bateu cantor O amor que roubou E o meu peito explodiu Já é Já é Você também é Você também é Você também é Eu sou Ele só te sustiu Já é O problema ganhou Te levei pra galera Eu tenho um papo pra expor São as soluções Você também é 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 Se você é amor Pode me viver Se for a graça Pode me receber Meu amor Eu tô acerto com você Se é amor Pode me viver Se for a graça Pode me receber Meu amor Eu tô acerto com você Vem que eu servo! Vem que eu servo! Fechei com você Fechei com você Fechei com você Tá aí, gente, grupo Busca de Ti Sousa, abração, Tinho Tá aí, que qualidade, hein Essa foi a primeira de todas Pra tocar aqui na Nova Metrô Tá aí, gente Deixa eu ir pra live porque tem mensagem aqui o pessoal que tá com a gente na live, quero agradecer o carinho a audiência, 5 a 0 eu vi uma mensagem aqui que eu acho que é pra vocês Sérgio 5 a 0 contra o Rubinho o que que é aí? os caras ficam no hotel, não tem o que fazer tá jogando videogame ah, tão jogando videogame vai ter revanche aí vai ter revanche aí disse que vai ter revanche aí caraca, tá aí o pessoal tá curtindo, manda o Eric dançar essa música olha aí ó a Domênica Domênica mandou aqui ó Rafael o Sérgio Oliveira tá rindo aí de ti viu? o Jefferson tá aí com a gente, Marisa Bebiano tá com a gente, Rafael Santos a Rasa Meninos também tá aqui a Dó, deixa eu ver, Kelly tá aqui ó a Kelly da Rocha Lima é que, da Rocha Lima é, da Rocha Lima é que tem tudo junto aqui o nome no Instagram é, prima do local é é e fala aqui, se os parentes não for ninguém vai, né cara os parentes tem que ir primeiro o Elton Magalhães tá aí bora meus irmãos voltem logo aí agenda, tu falou de agenda vamos falar de agenda aqui como é que tá a correria lá na vou pra São Paulo por exemplo vou pra São Paulo onde é que tá vocês lá porque tem essa parada de Zona Sul de Zona Leste de lá pra Guarulhos é muito distante é muito distante, né é realmente muito grande na Zona Sul graças a Deus a gente tem rodado muito bem e agora a gente conseguiu abrir realmente uma porta na Zona Leste que é com o Brão Lopes aqui nesse Brão que a gente tá fazendo Monarca Maria Zélia então tem umas casas bem bacanas de samba mesmo casa grande em São Paulo que a gente tá trabalhando agora e já na Zona Sul graças a Deus Danilo tem batido muito lá e a gente tá rodando muito vocês são de onde? agora fizemos onze trabalhos caraca vocês são de onde de fato? da Zona Sul da Zona Sul da Badaia do Grajaú aí vindo do Grajaú pro extremo sul que é o Capão Redondo a gente bora aí passando pela porrinha tem o Luca o Eric era de lá aí chega no Capão é ele mais pro fundo é eu e o Fabio caraca a Zona Sul ali é perto do pra quem vai pra ABC não é? ou não? tem nada a ver? também porque tem o lado de Adema ali que é sul também ali eu fui no Santo Grau não tem nada a ver não é nem perto de vocês Santo Grau é São Caetano né? é São Caetano entendi e Paraisópolis já é perto porque eu me lembro que pra ir pra lá eu na volta passei para Paraisópolis aí já é próximo entendi cara ali tem um estúdio do do Eder Miguel ali né? que é o estúdio dele junto com o Rafa lá esqueci o nome é Ideuer 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 é por ali pela Zona Sul também né? é eu não sei onde exatamente fica não mas eu ia falar que é por ali é por ali o que eu ia perguntar é sobre como é que tá ali existe essa esse encontro aí com doce encontro existe com grupos de samba de Fundo de Quintal o Thier existe vem que a samba tá te fazendo essa pergunta porque realmente eu não sei não sei que não é porque eu não vi nas redes de vocês mas existe esse contato de vocês aí abrindo show dessa esfera aí existe mas o encontro em si é muito difícil entendi o encontro é muito difícil olha o que a gente fez com o pessoal grande assim foi turma né? turma do pagode do patoqueiro do patoqueiro a gente faz direto caramba tem vários nomes o Pinha presidente a gente tá com ele sábado agora de novo sábado dia 19 a gente tá com ele de novo legal cara legal salgadinho salgadinho tá amanhã hein pô salgadinho também amanhã tá salgadinho tinha que ver ele ali na Saldanha ali no lado do Beira Rio casa nossa tá aí amanhã casa nossa André Renato olha André Renato tá indo lá pra São Paulo faz tempo que ele não vem pra cá André Renato é do Rio né? mas o encontro mesmo da gente sentar e falar é muito difícil é difícil né? a gente toca a gente sai sai bolada aí as vezes o cara nem chegou acabou de chegar mas saindo pro lado do outro entendi entendi tá aí 15 horas 25 minutinhos estamos aqui com a rapaziada do grupo Vem que a Samba que tá em Porto Alegre desde o dia 9 fica aí até dia 19 até sexta-feira a rapaziada aí tá fazendo essa turnê volta pra São Paulo já na sexta-feira bora pata de urso Wellington tá mandando aqui que mais? Anderson Nunes tá marcando aqui o Anderson Nunes não me faz faltar serviço hein? é vai ter Samba Samba da Comunidade vocês vão estar né? é Samba da Comunidade vocês vão estar eu vou pegar a agenda aqui eu vou ir de mais música o melhor Alô Metrô é o Júnior lendo os arroba é eu me perco né? é eu me perco aqui nesses arroba hoje tem mais bora eu vou passar a agenda antes eu quero ir de mais música quero mais música tem meia horinha de entrevista ainda vamos fazer música né? bora eita música 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 onde fica esse círculo vermelho aqui, depois a gente passa o pessoal aqui. O Samba Comunidade, dia 15, terça-feira, feriadão. Se tiver o dia assim, terça-feira vai estar daquele jeito, hein? A última que fizemos lá, a saideira de maio que a gente fez foi lá. Foi lá? Foi muito bom. É de dia, né? É de dia, né? Começa cedo, né? Dia 16, quarta-feira, tem a Degas 2, vai estar bacana também ali embaixo no centro de Porto Alegre. Rádio Gazeta na quinta-feira e dia 18 tem BR de novo e JP Espetinho. Que legal. Lá também falaram... Vocês foram lá a primeira vez? Falaram muito bem de vocês lá também. Vocês já conheceram o Espetinho. Eu tô aqui do lado e eu nunca fui. Vocês já foram duas vezes no Espetinho. Dizem que é bonito lá, né? Legal, muito bom lá. Legal, cara. 15 horas e 35 minutos, vamos fazer mais música? Bora. O que que sai aí? Vamos fazer um... Vai sair ainda, olha aí. Olha aí, olha aí. É, vamos, Badá. Vamos, Badá. Badá, Badá. Você tem que mostrar o passinho do repão. Ajuda ele, Raidão. Ajuda ele, Lelecão. É o apagode, é o apagode. Bora. Bora, vamos, porra. Bora o quê? É o apagode! Um bagunho Um bagunho Três Vamos um bagunho Eu amo um bagunho Fimora Um bagunho Agora esse éini Eita a sua É apaixonada por pagode Ela é do samba raiz Vai pro samba feliz Ela joga meu É da escala Brilha muito na ponta do tempo Ela diz e arranca E ela diz Eu Novo barulho 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 Amo Pató Amo Pató Amo Pató E aí, gente, vamos bater palmas aqui, gente. Muito bom, porra, que bom. É isso aí, algo mais de todos os patatas digitais, eu amo pra agora. Não vai acontecer aí, vamos ser bons. Essa é a inédita do projeto. Essa é a inédita que tá no audiovisual novo. Que legal, cara. Porra, vai rodar, hein. Essa também é a música da Paqueta que boa. Tá aí. Essa aí, essa aí. Essa aí, então vai ter duas agora, vai ter que ir com três, né? Vai ter que ir com três. Tocaram duas vezes, porra. Não vou ver. Chique demais, diz o Edmar aí que tá com a gente. Obrigado, viu, gente. Paulo Rodrigues Geral elogiando vocês aqui, viu? Elogiando vocês aqui. Obrigado. Parabéns aí pelo clima, pela energia, né? Eu vejo que a samba transmite isso, é uma energia, né, cara? É isso que a gente pega muito, que a gente fala que a música é... A musicalidade, a gente... Cada um já tem a sua aqui, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Só que a energia, ela tem que tá boa. A gente tem que subir no palco, o povo tem que entender por que que eles foram lá ver a gente. Pra sentir alguma coisa diferente. Não só pra ouvir música. Eu ouvir música, ele pode ligar o CD em casa e ouvir. Mas a pessoa que vai no pagode, ela quer se divertir, ela quer cantar, ela quer dançar, ela quer sambar, ela quer sorrir. Então a gente tenta no máximo passar isso. Mesmo quando não tá mais ou menos, que a gente sabe que nem todo mundo tá bom todo dia, né? Então a gente já chama o outro aqui e fala, vamos comigo aqui que eu te ajudo. Vamos que eu te aguento, vamos comigo. Os caras falam, vamos lá, as caras tá comigo. E eles voltam aqui na sala direta, ficam, ô, vai. Que legal, cara. É, família. Vocês devem passar mais tempo, eu já falei isso aqui, eu só até repetiu, mas vocês devem passar mais tempo entre vocês aqui em casa, né? Dá, mas dá até problema, né? Deve dar, né? Vixe, em casa a mulher fica como? Ela sempre não tem tempo pra mim. Mas eu tenho que ir ali. Não tem jeito. Ah, minha nossa. Cara, que legal estar com vocês aqui. Que legal estar apresentando esse grande trabalho, esse time, né? De artista que logo, logo vai tomar o Brasil aí. Quero muito ver vocês bem, quero muito ver vocês aí rodando, né? Hoje a gente pode dizer que mesmo tempo que se perdeu as rádio FM, os de ao, né? Existe ainda, mas a gente sabe que hoje a possibilidade de vocês estarem em outros estados aí ficou mais fácil, né? Essas conexões, né? Daqui a pouco um faz um fit aqui, vamos dividir uma faixa. Isso vai fazendo uma conexão, tipo um intercâmbio entre cidades diferentes. E é muito legal daqui a pouco vocês, ver vocês aí no Rio de Janeiro. Você tem uma cara de carioca, já falaram isso? Uma cara de carioca? Já falaram? Não, mas perguntaram o nome do Bahia. Os caras aqui não deixam passar nada, né? Não, 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 não. Você é da Bahia? É. Você tem uma cara de mal. Mas minha mãe é, então. É, 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 para explicar. É. Meu pezinho lá. Meu pezinho. Calma aí, Bahiana. Bahiana. Tá aí. Gente, deixa eu ir aqui para as mensagens. O pessoal tá mandando mensagem aqui. A Mimi Viviano tá com a gente. Quero agradecer aqui. É, tá aí? Ela? A Josi e a Julinha Vibra que estão aqui no estúdio e vieram conhecer a rapaziada. É, o Edmar dizendo que pensei que era do Rio. Não, é de São Paulo. A rapaziada é de São Paulo, viu gente? São Paulo. Tiago Viana tá com a gente. Conhece? Vamos, mandou aqui. A Camila Lopes tá com a gente também. Estilo Steve Wonder aqui mandaram para alguém. Quem é que é parecido com o Steve Wonder aqui? Você. 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 Steve Wonder. Vai ter essa recente do Steve Wonder. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter uns dois aqui, ó. Um ou três. Vocês parem. Saudade de um pagode ao vivo, diz a Nega Bia, que tá aí com a gente. Amo sem moderação. A Ká tá mandando um alô aqui também. A Angélica Preta tá aí com a gente. Quem mais? Resenha do Tiaguinho. Tiago Viana tá aí com a gente. Tá bom com a gente lá. É? Ontem lá no La Santa. Top, Tiaguinho. Tamo junto. Legal, cara. Isso mesmo. Eles são de São Paulo. Tudo nosso, diz a Ângel aqui. Quem mais? Tem mais mensagem aqui. Vai chegando mensagem. Vamos perdendo aqui. Mas tá aqui. Eu quero agradecer a todos que estão mandando o seu alô, mandando o seu recadinho. Vem que a samba fica até dia 19 em Porto Alegre, fazendo uma turnê aí de 10 dias. E volta para... Garanto que a agenda de vocês aí para a Copa do Mundo deve estar daquele jeito, né? Rapaz... Semana que domingo começa, né? Vocês voltam dia 19. O Danilo espiando conversa, eu já vi o dono de bar falando, mas eu quero todos os jogos da Copa. Aí ia no outro bar, mas eu quero todos os jogos da Copa. Falei, rapaz, eu acho que você tá com um probleminha para resolver aí. Eu vou até sair de perto. Ah, o Danilo? O Danilo? Olha como é que ele tá ali já com o celular. Falei, rapaz, eu acho que você tá aqui, ó. Um probleminha para resolver aí. Eu já, ó, saio de ferido. Os jogos são cedos, né? São tudo às 13, uns são às 15. O pessoal já vai emendar aí festa, né? Vai. Que legal, cara. E agora voltando, no sábado já tem um, que a gente chega lá às 4h30 da tarde. Aí farei uns futebol junto com o Pinha. E no domingo já tem uma festa fechada à tarde. E tem o bloco das 4h30 da noite. E a semana, com certeza, já é a partir de quarta, quinta-feira, né, Danilo? Que loucura, cara. Sábado 3, domingo 3. Haja voz, hein? Haja voz, hein, cantor? É, boa. É? Ufa, quando chega no último nós passamos uma probleminha. Aí. Gente, agora são 15 horas 44 minutinhos. A gente tem mais 15 minutinhos de entrevista. A Yara tá mandando aqui seus top. Valoriza os caras que eles é bravo. Diz aqui o Eliton Magalhães. O Eliton tá acompanhando toda a entrevista aqui. O que mais? O Fabinho, meu gatinho. Joyce Correa. O Jó e Correa. O Jó e Correa. É? É. Ufa, você passou bronzeador. Isso é coisa do Danilo, hein? Ufa, ufa. O Danilo começou com essa parada aí, hein? Tá aí. Gente, vamos fazer mais uma? Vamos de mais música? Fazer a nova? Dose de emoção? Eita, verdade. A gente tava esquecendo dela, pô. Sempre tá ligadinho aí. Peçam muito essa música que tá tocando aqui na Nova Metrô, hein? Dose de emoção. Vambora. Se liga aí. Se liga aí. Eu estou feliz na vida, tudo culpa do amor, veio sobre mentira, morro no meu interior. Um sentimento de paz. Um sentimento de paz. Tomou conta de mim, depois que eu te encontrei. Revi os meus conceitos. Me enche de amor, me vou me transformar. Eu tô amando alguém, que me ama também, que me enche de paz. Amor. Você chegou pra revolucionar, e consertar meu coração. Às vezes acho que papai no céu, exagerou a dose de emoção. Eu agradeço a Deus, que bom. Eu agradeço a Deus, que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Você chegou pra revolucionar, e consertar meu coração. Às vezes acho que papai no céu, exagerou a dose de emoção. Eu agradeço a Deus, que bom. 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 Dose de emoção. Para você que for atrás, tem duas versões Tem a versão de estúdio E tem a versão para o pessoal já sentir Como é que vai ser o audiovisual, que é a versão ao vivo Então está aí, as duas tocam aqui Uma com videoclipe, que é a versão estúdio E a versão ao vivo toca aqui na programação Pessoal, quero agradecer a todos aí que mandaram mensagem Todos que participaram com a gente Eu vou pegar mais uma vez a agenda aqui Para você não se perder aí Nesses próximos dias E curtir o Vem Que Assamba Logo, logo ali o Danilo está no telefone Ele já sabe, daqui a pouco já vai entrar mais um Nessa agenda aqui É, mais ou menos assim Deixa eu pegar e Passar aqui para o pessoal Botar na tela aí a turnê De divulgação do grupo Vem Que Assamba Para você curtir aí, Julinha vai curtir Algum show aí rapaziada ou não? Terça Vai terça-feira Vamos depois perguntar para a Julinha o que aconteceu Na Marvel lá ontem Que ela disse que estava mais Deixa abaixo, tá aqui ó Gente, agenda para você aí curtir o Vem Que Assamba Deixa eu aumentar aqui Aí ó Você consegue ver aí onde vai estar Pierre ontem né Pierre Bar 385 Estiveram ontem lá Ontem estiveram também no Lá Santa Se apresentando ali em Canoas Hoje tem Rádio Nova Metrô E hoje tem Pagode do Perica Muito bacana ali na Zona Sul Na Venceslau Escobar Já dia 13, domingo Tem Arena Pinheirinho E Arena Esporte Bar Vai lá curtir Que a rapaziada já foi né Já esteve lá se apresentando No mês de Maio E agora a volta aí Para fazer o show né Antes foi uma participação Agora vai estar fazendo o show Na segunda-feira Tem Círculo Vermelho Grande show também Na terça o Samba Comunidade Que é um projeto do Anderson Samba Comunidade Anderson também tem que tirar o chapéu para ele né Isso, agradecer até a atenção Anderson, agradecer Nunes Produções aí Diogo Diogo tá aí Tá aí Aí, tá aí o Diogo Isso aí não abandona a nós não É Mas já tá fechando essa super agenda aí também E então o Samba Comunidade vai ser aonde? Vai ser na Bento né? Isso? Na Bento né? Na Bento perto do... Do Champanhar ali? Isso Silva Lanches Silva Lanches Então pra você Tá de bobeira no feriado Já sabe Vai ter Samba Comunidade ali perto da PUC Ali no Silva Lanches Na Bento No dia 16, quarta-feira A Degas 2 Ali no centro de Porto Alegre Já quinta-feira tem Rádio Gazeta Entrevista aí com a rapaziada do Vem Que Samba E dia 18 faz de novo aí o PR Bar E também o Espetinho JP Então, grande agenda aí do Vem Que Samba 3, 6, 3, 6, 7 integrantes 3, 6, 7, 8 integrantes Caraca hein? Time fechado E ainda tem músico de apoio ainda? Não Não, é isso aí É isso aí É isso aí Tá aí ó O Andy, acho que é o Anderson A Real Félix mandando aqui A Cíntia Vitor tá com a gente A Tatá também tá com a gente Um salve aí pra rapaziada Representando o Samba Olha aqui Grupo Emania Rapaziada do Grupo Emania Conhece? Emania parceiros Um abraço família Tamo junto Um abraço rapaziada É da hora Aqui ó Eles tão na programação também Muito Fogo Pouca Roupa É o nome da música deles Eles tão aqui ó Representando São Paulo E Nossa Quebrada E Nossa Quebrada Zona Sul Pô, isso mesmo Legal Rapaziada nota mil Rapaziada boa É só música boa Estão caminhando bastante Mais São Paulo Um abração aí Tamo junto Lucas Lima Bravo do Pandeiro Pra ti? Hoje no Tantan Hoje no Tantan Tá aqui ó Formigão do Insta Mandando aqui Buiu Ele arrasa no look Porque é assessorado por mim Diz a Jace Almeida Mas olha como é que ele tá Ele veio florido Vem com os balcões Eu sabia que não foi você Que escolheu essa camisa Tá aí gente Pra seguir Vem Que É Samba É bem fácil né É que eu boto com frequência O arroba de vocês Mas é Vem Que É Samba Não tem grupo nem oficial É só isso Vem Que É Samba Tudo junto Já tem essa moral Segue lá Marquem a gente aí Que logo Que logo vai estar saindo O novo audiovisual Isso e logo logo Tem um novo audiovisual aí Pra gente passar Natal Ano Novo aí Vem bastante Vem Que É Samba Que legal cara Tá aí Nossos melhores São eles Representando o Capão E o Grupo Emania Mandando abraço aí Porque estão representando A Zona Sul Que mais A Jace Jace e Eric É o nosso O Choro é Livre Não entendi Tá aqui Tá com a gente também Olha aqui ó Eu ia fazer essa pergunta aqui ó Já fizeram Vem pra Floripa Eu ia fazer essa pergunta Pra Floripa Vocês não tem um Anderson Lá montando uma agenda Lá em Floripa Vamos ter que encontrar Um lá Tem que encontrar Um Já chama aí O teu telefone do Danilo Na nossa página aí É Entra lá Já conversa com o Danilo aí Floripa Pô Floripa é bom demais Vem pra Floripa Que mandaram aqui Acabei de ver Gente Quero agradecer então Fabinho Apresenta mais uma vez aí Rapaziada Eu vi que agora também Não sei se foi ideia do Danilo Se foi ideia de vocês Que vocês botaram V As iniciais né Vocês botaram lá No nome Respeg VQS É Vocês botaram Exatamente Eu vi Ficou mais fácil De achar vocês No Insta Mas passa pra todo mundo O nome de novo Da rapaziada O pessoal Seguir vocês lá Já também Bom Fabinho Lázaro Jonas Raidão Lucas Lima Ericão Badá Rubinho E o homem Que faz tudo acontecer Danilo Que é o Danilo Chame o Danilo aí Gente Alô Floripa Vá lá no Instagram Chama o Danilo lá Nasceu pra isso Hein Danilo Parabéns Um grande profissional Atencioso Educado E conheço ele Só por telefone Imagina pessoalmente O cara Sabe chegar Sabe sair Parabéns Hoje Vou até falar isso Abertamente Falta-se produtor Em Porto Alegre É uma profissão Poderista E vocalista De um grupo De um grupo de pagode Vocalista É isso Só que aí Um dia em casa Eu sentado Na minha mãe Tomando café Ele falou Que iria parar Com a noite De tocar E queria fazer um outro trabalho Você fazer mais alguma coisa Já que você está aí E aí a gente criou Um vendedor produtor Vocês que criaram Então Já tinha as ideias dele Aí ele vem plantando Aí a gente vai falando A gente conversa Grande profissional Atencioso Cuidadoso com vocês Cuida muito bem de vocês Gente Pensa numa Pra gente finalizar Eu quero agradecer A audiência De todos que estão aí Como eu falei Vou botar mais uma vez Aqui a agenda Hoje tem Pagode do Pirica Hoje Esse calor Imagina como é que vai estar O pagode do Pirica Hoje gente E tem aí A rapaziada Do Vem Que A Samba Vem Que A Samba Vai estar Quebrando tudo lá Vocês vão se amarrar Acredito que vocês vão se amarrar Porque é uma casa Já tem um público fiel O pessoal vai Faz churrasco Tá ligado Essas casas tem churrasco O pessoal Vai com família Piscina de Bolinha É uma parada muito bacana Vocês continuam assim Mas vocês vão gostar muito Então hoje tem Aí o pagode do Pirica Compromisso Vão curtir lá O pagode do Pirica Abraço aí pra toda a turma O Marquinhos Toda a turma lá Amanhã como eu falei Domingo dia 13 Arena Pinheirinho Arena Esporte Bar Segunda-feira Círculo Vermelho Quinta Terça-feira Dia 15 Feriado Feriado Samba Comunidade Na quarta Adegas 2 Na quinta Rádio Gazeta Na sexta Dezoito A rapaziada faz o PR O Espetim JP E no sábado eles voltam Para o Estado de São Paulo 15 horas 56 minutos Terminando no tempo Vamos fazer uma faixa E vamos finalizar no nosso tempo Deixa eu apertar a mão de vocês dois aqui Que estão mais perto Sucesso Juno Viu? Obrigado Ajuno Olha que legal Que legal Que maneiro Então a galera Então a galera aqui recebeu a gente muito bem da outra vez E dessa vez não tem sido diferente Então eu queria agradecer ao povo de Porto Alegre aqui E já estão E já estamos E já estamos de casa E saindo agora Chegando Reuniãozinha na segunda E já se organizar Para vir no Pós-carnaval No carnaval Isso Danilo Que lute Ele já sabe Ele só olha assim E fala Tá contigo Gente Vamos finalizando então de som Quem vai sair para a gente finalizar? Bora Ah, para a galera não esquecer É a música nova Vamos Mas você tem que mostrar A dança direito agora Você tem que Se entregar Ah, cara Você tem Quadradinho Quadradinho Cuida em breve Todas as plataformas digitais Eu amo o pagode E a dança é assim Eu amo o pagode Eu amo o pagode Eu amo o pagode Eu amo o pagode Todo o pagodinho que ela é Dá uma vontade de samba É apaixonada pro pagode É apaixonada pro pagode É apaixonada pro pagode Ela canta a dança embaixo do chuveiro Agora a vizinhança Ó, seu pedido É apaixonada pro pagode É apaixonada pro pagode É apaixonada pro pagode É apaixonada pro pagode Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vem que é samba! Nós também estamos ligados juntos com vocês na Rádio Nova Metrô.